Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos fazer um programinha aqui com a linguagem C, C++, Biblioteca Alegro, vamos fazer uma das mecânicas de um joguinho de nave na horizontal, se eu criar o nosso projeto aqui, salvar numa pastinha, análise de trabalho, chamar de rapidfire, aqui eu tô colocando o código principal dentro da pastinha source, a gente salva né, vamos substituir isso aqui pelo nosso arquivinho padrão, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V, belezinha, vamos fazer um teste, mostrar a janelinha azul, utilizando aqui o Windows 11, é a mesma coisa né, vou entrar aqui no Google, vou digitar cidades reais em jogos, vamos pegar uma cidadezinha, um plano de fundo, para a gente fazer o nosso joguinho né, só como exemplo, quem puder contratar algum artista aí, ou souber desenhar melhor né. Bom, baixei aqui a imagem dessa cidade, vou trabalhar ela aqui, colocar ela como BMP né, que é o formato utilizado pelo Alegro, vou redimensionar aqui a nossa foto, vou colocar bem grande né, 2800x680, belezinha, tá ela aí, salva como BMP, bitmap, e vamos continuar, bom, agora a gente já tem o nosso cenário, vou criar um ponteirinho, chamar aqui de cena, vou redimensionar a nossa tela para 680, o tamanho dela, e aqui, vamos pegar o endereço da nossa imagem, cena igual a luz de bitmap, ponto, ponto, barra, mg, barra, cena, ponto, bmp, belezinha, parâmetro nu aí, vamos destruir aqui, quando terminar o programa, destroy, underline, bitmap, aqui eu vou apagar, não vai precisar né, do nosso textprintf, e vamos exibir a nossa imagem, logo em cima aqui da nossa screen né, draw sprite, buffer, cena, na posição 00, vai ser a tela toda, aqui tem um underline né, o teclado que tá engolindo, vamos testar. Tá aí a nossa imagem, belezinha, ela não tá completa, porque a gente vai dar movimento para o nosso cenário, movimento improvisado né, vamos pegar uma nave, para ficar mais legal, colocar aqui sprite nave no Google, a gente escolhe aí, o pessoal escolhe em casa o que achar mais legal, lembrando que agora ela é horizontal né, então tem que tá de lado, várias opções aí, eu achei essa daqui, eu vou utilizar só essas três imagens, o pessoal pode ver que tem bastante, quanto mais imagens, mais legal fica o desenho, fazer simples aqui para o pessoal ver. bem, aqui a gente tem as três imagens, ela para frente, para baixo e subindo né, descendo e subindo, aqui o tamanho dela, 77 de altura, e vamos criar um objeto, para a gente trabalhar com orientação, aqui eu já vou colar o nosso objeto, a gente já fez isso aqui milhares de vezes né, WX, WY, X, Y, altura, largura e um action, beleza, aqui está o construtor, se caso o action for verdadeiro, exibe a nossa imagem, ok? só salvar aqui, dá um nome, chamar de OBJ, como .h, ok? tipo header, a gente salva na mesma pastinha do projeto, e está aí o nosso objeto, belezinha? vamos adicionar ele ao projeto, e inclui OBJ.h, beleza, vamos criar um pontoírio para a nossa imagem, para a imagem da nave, chamar de INAVE, né, I de imagem, e aqui embaixo a gente vai criar o nosso objeto, a nossa nave, OBJ, ponteiro para a nave, é igual a um novo objeto, posição WX, 0, WY, 0, X, 100, Y, 100, comprimento do 120, e a altura de 77, ok? esse é o comprimento do primeiro objeto, se você aumentar, você vai navegar para o próximo objeto, né, a próxima foto da nossa nave, belezinha? vamos exibir para a gente testar, primeiro eu vou pegar o endereço da nossa foto, e, nave, né, load bit mapping, está no mesmo lugar, então é nave.bmp, belezinha? joia, joia! bom, aqui a gente vai exibir, vou utilizar o Draw Sprite, e vai mostrar a foto inteira, INAVE, 0, 0, aqui a gente vai destruir, né, já direitinho dessa vez, INAVE, destrói bitmap, vamos testar, está aí a foto das nossas três imagens, né, as nossas três navinhas, vamos pegar só uma, a gente já tem a função pronta, a função show, e faz parte do objeto, então, nave, que aponta para show, tem que enviar o buffer, tem que enviar a imagem, né, e nave, belezinha? vamos testar agora, está aí a nossa navinha, beleza? no nosso cenário, beleza, vamos controlar ela, né, vou fazer a função dos controles aqui, já está pronta no nosso arquivo padrão, vou colocar as direções, se caso, pressionou para a esquerda, e a posição da nossa nave, não está lá no cantinho, né, for maior que 15, então, eu posso puxar ela, vou puxar ela em 7 pixels, então, nave X, menos igual a 7, eu vou deixar os demais, né, agora, para baixo, a posição Y, ela tem que ser menor, que a altura da nossa janela, a gente pode utilizar essa constante aqui, né, screen underline H, colocar menos 100, aí eu posso puxar ela para baixo, em mais 7, e aqui para o right, né, para a direita, para a posição X, for menor que o screen underline W, né, que é a largura, aqui o H é maiúsculo, então, eu vou poder estar empurrando a nave para a direita, em mais 7, fazer o mesmo agora para cima, né, quando eu posicionar o up, e a nave for menor que 15, ela vai estar subindo, em 7 pixels, vamos testar para ver, bacaninha, está funcionando, só o para cima que está invertido, aqui é mais, né, belezinha, o tempo está muito longo, vou colocar em 30 quadros por segundo, e já é joia, tudo funcionando, direitinho, para cima, para baixo, para esquerda, direita, belezinha, bom, agora a gente vai corrigir a parte de subir, eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui a nave, ela vai estar, a posição Y dela vai estar recebendo, a fórmula que está lá na frente, se caso a posição Y for menor que a screen menos 100, ela vai estar se movendo para baixo, e ao mesmo tempo, a gente vai estar trocando de imagem, vou passar o nosso WX, para 240, que é a próxima imagem, a imagem da nave descendo, ok, testar para ver, joia, só que ela está descendo muito devagar, aqui é vezes 7, a fórmula vezes 7, beleza, agora vai funcionar, aproveitar e vou fazer o para cima, é a mesma coisa ali, né, a nave, que aponta para Y, vai estar perdendo dessa vez, né, que ela vai estar subindo, o eixo Y invertido, menos igual a nossa fórmula, 9Y maior que 15, vezes 7, ok, e eu também vou estar trocando de foto, vou colocar a foto da nave subindo, só pegar a posição lá na foto, é 120, vamos testar para eu ver, joia, joia, está descendo, está subindo, trocando de foto, e fazendo todos os movimentos, bacaninha, nossa função de controle aí, cada uma é de um jeito, né, bom, agora eu quero que a nave volte para a posição original, quando eu não tiver nem ponto para cima, nem ponto para baixo, então eu ponho aqui, nave.wx, é igual a zero, beleza, ela só vai trocar se eu mover, para cima ou para baixo, vamos testar para ver, joia, joia, agora ela para na posição frontal, né, posição normal dela, bacaninha, bom, agora a gente vai movimentar o nosso cenário, vou criar uma variável de tipo inteiro aqui para isso, chamar de CX, começando com zero, e eu vou passar essa variável para a posição X do nosso cenário, aqui no Draw Sprite, eu vou estar tirando um a cada interação, e o nosso cenário vai se movimentar, vamos ver, joia, joia, cenário se movimentando, nossa nave se movimentando, na horizontal, bacaninha, a gente já fez esse exemplo em outros jogos, eu vou deixar um link aí para o pessoal dar uma olhada, não lembro agora, vou ver, bom, fizemos bastante coisa, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado, claro que esse cenário vai acabar, a gente para ele lá no final, e coloca algum mestre, algum inimigo, qualquer coisa, para poder trocar de cenário, beleza, próximo tutorial, a gente vai tentar fazer aí a parte dos tiros, continua com a gente aí, até a próxima aí galera, quem gostou dá um like, valeu, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau.